Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do Família Quaresma. Ei, hoje vamos a Felsenmere. Felsenmere sabem o que é? O Zequinha também nunca foi lá. Mas não vou já dar spoiler, só posso adiantar que não é nenhuma cidade, nem nenhuma ponte desta vez. É uma cena que vai exigir de nós fisicamente. Isso eu posso dizer, vai ser um desafio para todos nós. Aliás, elas já tiveram a pesquisar a ver se há outra forma de fazer. Mas pronto, fiquem até o final do vídeo para acompanhar mais uma aventura épica com a Família Quaresma. E também para descobrir o que é. E para descobrir o que é, claro. Olha, aproveitem logo e vão se inscrevendo aí no canal, está bem? Até já. Tchau, até já. Pessoal, não sei se vocês estão preparados. Encontramos aqui o nosso amigo William e a mulher Tânia. O William é um grande amigo brasileiro aqui da Alemanha. Epa, eu já estou a ficar cansado. Ainda não, mas tu lasta as pedras a ele. Vocês já viram, olha aí, olha aí atrás de nós. Pessoal, olha aí. Ai, ai, com caralças. Direitinho. Olha aí, olha aí. Cuidado aí, pessoal. Pessoal, estamos aqui, aonde? Onde é que estamos, pessoal? Felsenman! Chegámos e isto é uma subida, isto é uma formação rochosa, uma subida para o quê? 10 quilômetros, não? Ah, com certeza. Já estamos super cansados. Pessoal, não são 10 quilômetros, mas são por volta de um quilômetro e meio. E nós vamos tentar subir até lá acima pelas rochas. Isto é uma grande aventura. Estas rochas já têm mais de 580 milhões de anos. Se calhar estamos sentados em cima de algum dinossauro e não sabemos. Estão preparados? Bora, olha aí. Olha aí o caminho até lá acima. Vai, faça um adeus aí para eles. Pessoal, nem vou encaraditar. Já conseguimos chegar aqui. Também só andamos para o quê? 20 metros? Ainda temos isto tudo para a mala dele lá acima. Mas vamos devagarinho, porque isto para nós chegar lá acima também vai ser uma vitória. É para nós e para vocês. Vocês fiquem aí desse lado. Porque nós, isto diz que tem aqui caminhos muito perigosos. Mas pronto, eu tenho aqui dentro da mala corda, lanternas, rações de combate, por causa das coisas correrem mal. Então, há aqui um buraquinho no meio das pedras. Mas pronto, a sorte é que nós trouxemos o nosso amigo William, que ele é escalador profissional e em caso de alguma coisa ele está aqui connosco, não é? Não. Estou gozando. Bora! Vamos por aqui, por este caminho? Olha, nós vamos aqui pelo caminho. Estão a ver? Aqui pelo meio do mato. Assim. Que a Matilde não quis ir por ali. E eles vão ali, olha. Ali a subir. Vamos lá ver se a gente consegue ver. Olha ali. Olha onde eles estão. Cuidado, Matilde. Não, devagarinho. Graças! O que é que é o Zé, a fazer drift! Eu vi! E aí é o que ainda falta? Já andamos o quê? Esses 200 metros, 200 metros ou 300 metros, eu salvo erro, isto tem 800 metros desde lá abaixo até lá cima, isto quer dizer que 1 terço do caminho está pronto. Parámos agora aqui para fazer uma pausa, beber um bocadinho de água, entretanto a Matilde já vai por um caminho mais fácil, porque ela teve ali umas situações, um bocado de medo, de receio, mas pronto, está tudo bem até agora, e vamos continuar até lá cima. Oh, Matilde, o que é que a gente encontrou? A gente encontrou uma escada, olha. Olha aí umas escadas, está lá em cima. Muito fixe. Muito fixe, bora. Encontramos o pessoal. Foi a pior parte do caminho até agora. Estão a ver aquela pedra ali? Tivemos de passar aquilo, mandei a corda para cima, a direitinha estava cá em cima, agarrou-me a corda, até a corda à cintura, comecei a puxar e o William a empurrar-me de baixo, está-te a ver? Ah, e a direitinha é que suportou o teu peso. E a direitinha é a suportar, não, a direitinha é a tua corda aqui a este lado. Ah, ok. Mas agora, até à ponte, olhem o que a gente ainda tem de andar para cima. Olhem lá para cima. Espera aí, Matilde. Parece ainda a mesma coisa da pecado. Pessoal, mas é muito fixe. Nós queremos chegar lá acima, não é? Eu e eu aqui um amigo William, porque isto é um airhouse for the room, como eles dizem. Um desafio, um challenge para nós. Andam aí, crianças, tem a casa da Matilde, um salto, uma rocha bem alta e começam a saltar para o outro. Parece que isto é uma brigadeira para eles, não é? Ah, o Zequinha está a ficar a cota, é o quê? A gente está esperando o pai e o pai está ali. Já vê aí o pai? Olha, está quase aqui. Nós viemos pelas escadas e eles subiram isto tudo. Olha ele. Não sei se vocês conseguem ver. Olha, olha gente. Gente, olha ele está a cota. Por que eu fiz isto na minha vida? Olha, ali vem o Zequinha. E também eu fui uma boa escolha. Eu chorei, mas foi por causa que eu já sabia que ia ter roças gigantes. Não é? Claro. Tu vieste pelas escadas comigo, não foi? Isto também não é fácil. Pois não é. Mas? Mas os dois não são fáceis. A Mariana ainda não o vejo. Pois, eu também não. Ah, está ali. Ok. Está o pai. A Mariana está do seu lado direito. E o William e a Tânia estão lá atrás. Chama lá por eles. Mariana! Já nos viram. Mariana agora ligou o turbo. Ligou o turbo para vir nos ver. Estão vendo ela? Ela é aquele pontinho bem branquinho. Vocês conseguem? Vocês conseguem? Vocês conseguem? Vocês conseguem? Já me falou disso. O pai agora não passa. Bom, vencedora do percurso. Ganhei. Foi difícil, Mariana? Foi um bocado nas partes onde as pedras estavam muito grandes. Tinham muita distância umas das outras. Ah, e também tinham muito buraco, não é? Sim, buraco. Mas foi boeda fixe. Boeda fixe. O nosso caminho foi mais difícil. Vamos repetir? Vamos repetir? Eu não quero repetir. Olha, Zequinha, agora tem que voltar para o outro lado. Olha, olha ali a namorada doer. Está muito legal vendo ele dar sofrer. Nós não sofremos nada, não é, mãe? Um bocadinho, mas pouco. Nós não sofremos. Nem sei falar, mas quase mal. Também é. Os dois, como eu já disse, tipo, como eu já disse, os dois são difíceis. Mas não sou muito. Não é uma ingressão, não é? Agora só falta o William. Qual é o nome da menina? Espera, agora. Está de ano, William. Então, não dá para falar agora. A gente já fala. Chegaram. E que tal? Onde? Como é que foi, William? Good. Foi? Tânia. Como é que você está? Good. Good. Tile. Tile, deve ser, não é? Sim. Cairorenberg. Cairorenberg. Mas conseguiram. Isso é o que importa. Pessoal, finalmente conseguimos chegar cá cima e vencemos o desafio, o challenge, não é? Good. Yeah. O que eu queria dizer é, queria parabenizar aqui o nosso amigo William que hoje fazes quanto? 28. Estamos. 28. Hã? Já. E nós dois, aliás, todos juntos, mas principalmente nós dois, nós sabemos os motivos porquê, conseguimos. Hã? Já, já, verdade. Fleta-me até cá cima, não é? Hum. E agora, vamos comer alguma coisinha e depois vamos para baixo. Para baixar a fome. Pessoal, fizemos aqui uma pausa. Contemplem esta maravilha da natureza, mano. Isto é um espetáculo. Isto é a natureza no seu estado mais puro. Olhem para isto. Este ano, não respires melhor? Temos aqui uma pausa para comer qualquer coisa, é malta. Não foi fácil chegar cá cima, mas conseguimos e agora, acho que já está feito, está tudo mostrado. Agora vamos para baixo por outro caminho, porque entretanto acho que vai começar a chover. Já fez cerca de 30 graus aqui na Alemanha e agora olhem para isto, hoje estão 18 graus. Mas, por acaso, estava a falar com o meu amigo William, não foi William? O caminho é difícil, mas nós comparamos o caminho ao nosso caminho da vida. Nós temos que nem sempre escolher o caminho mais fácil, mas escolher o caminho melhor. E vocês têm o poder de decisão. Quando chega um cruzamento, para a direita ou para a esquerda. E vocês decidem. Está nas vossas mãos. Não se esqueçam, de escolher o melhor caminho. Ah, Melina. O que é que se passa? Diz lá a eles como é que foi aqui a nossa experiência. Aliás, como é que foi a tua experiência? Que tu ainda não has que nos viesse para outro sítio. Olha, mas também não é muito mais fácil, também é difícil. Pois é. Porque a escadaria é sempre a subir, umas escadas de madeira. Aqui pelo meio, mas temos uma vista muito bonita. Olha lá, este verdinho aqui. Olha aí. Parece que estamos mesmo no meio da selva. E estamos. E mãe. Isto é uma reserva natural. É um parque natural. Diz lá. Isto é uma reserva natural, por isso é que é assim tudo verdinho e está cheio de caminhos. Tem caminhos, é igual quando fomos para baixo, tu vais ver. Tem aqui os caminhos e todas as árvores têm ali para onde deves passar. Para aqui, tem lá em baixo uma legenda com os números. Ali é para Lisboa, ali é para Nova Iorque. Ali é para o Algarve. Para o Algarve é depois. Pessoal, estamos a descer. Já não é pelas pedras, mas é um caminho aqui paralelo. Também não é fácil. Olha aí. Ai, caralho. Já me abalhando a palhaça. Olha, a malta já vai ali à frente. Olha aí. E aí. E pronto. É um dia bem passado. Se vocês verem aqui, não se esqueçam de vir aqui visitar o Felsenmer. São pedras enormes, gigantes, pedragulhos espetaculares. E olhem aqui. Aonde? Aonde? O animal deve morar ali. Naquela toca, não é? Sim. Mas, estás a ver? Mesmo aqui no meio da mata, está uma carrada de pedragulhos. Está, não é? Sim. Mas eles fizeram isto muito bem. Tudo com as escadinhas. Está mesmo bacana, não está? Está muito fácil. Se a pessoa não quiser fazer aquilo, vem pelas escadinhas. Vem por aqui. Vem para passar um dia engraçado aqui no meio do campo. Ah, isto aqui é mesmo no meio da floresta, meu. É mesmo que é mesmo. Vale a pena vir aqui, não vale, amor? Ah, vale. Vale, aconselho a qualquer pessoa a vir aqui. É muito isso. Muito isso. E subou até lá em cima. Aonde? Aama. Subou até lá em cima. Se não conseguirem, façam como a Amalina e como a Matilde, que viemos por aqui. Elas trolaram a malta toda. Não, mas olha aqui, este caminho também não é fácil. Trolaram o pessoal e vieram por aqui. Nós viemos por aqui, mas olha lá, isto não é nada fácil também. O caminho não é nada fácil por aqui. Não, por ali nós até tivemos a brincar. Não, o vosso é mais difícil, mas este também é fácil. A Matilde não conseguiu vir por ali. É por aí, bora. Bom pessoal, foi mais um videozinho com a família Coresma. Desta vez tivemos como convidados especiais a família Rold Sousa. O nosso amigo William e a sua esposa Artânia. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido tanto quanto nós. E não se esqueçam, se vierem cá, a Alemanha, venham aqui a Felsenmeer e vejam ver se conseguem subir até lá acima. E também cuidado para não meter vossas peças em um buraco. Um buraco. Pessoal, até à próxima. E não se esqueçam. Subscrever o canal, deixar um like e partilhar nas redes sociais. Agora a Tânia vai se despedir. Auf Deutsch. Tânia, auf Deutsch. Tchau. 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 Tchau.